Amanhã será um lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã redobrada a força Pra cima que não cessa Há de vingar Amanhã Mais nenhum mistério Acima do ilusório O astro rei vai brilhar Amanhã A luminosidade Alheia a qualquer vontade Há de imperar Há de imperar Amanhã 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 Está toda a esperança Por menor que pareça Que existe é pra visejar Amanhã Amanhã Apesar de hoje Será a estrada Será a estrada que surge Temores abrandados Temores abrandados Será pleno Será pleno Blue 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 Aplausos